Um dia o meu velho chegou com um presente muito especial, eu tinha lá meus 16, 17 anos, eram duas caixas, 4 de 12 Marshall, 1960 A e B, e também um cabeçote JCM 900 Dual Reverb. Até o momento isso foi muito doido, meu, quando chegou aquelas caixas, meu, tava ainda no papelão, caixa zerada, nova, meu, era um sonho, pois um guitarrista que gosto muito é o Malmesty, meu pai também gostava muito dele, então a gente via em revistas, fitas VHS, vídeos, né, meu, aquele paredão de Marshall, meu, era um sonho, eu sempre imaginei, pô, um dia eu queria ter um lance desse, e o velho comprou. Isso, claro, se passou muito tempo, com muita batalha, muito esforço e tudo mais, e ele comprou a parada. Meu, quando chegou aquelas caixas lá, eu fiquei doido. E, meu, rolou uma parada, já rolou um estresse, porque o que eu queria, quando eu vi o Malmesty tocando, ele colocava uma caixa sobre a outra, né, só que não tinha espaço entre elas, eles tiravam a rodinha, e eu queria tirar a maldita da rodinha, da caixa ali. E, meu, velho, não, você não vai tirar, que não vai tirar, eu falei, não, mas é só, não vai tirar, bicho, eu não sei porque o velho encasquetou que eu não podia tirar a rodinha da caixa. Meu, ficava um lance muito feio. É claro que eu não ia tirar das duas caixas, uma eu ia deixar com a rodinha, certo? E a que eu fosse colocar em cima, eu queria que ficasse certinho. Meu, ficou um putavão lá de 15, 20 centímetros. Meu, dava pra guardar um monte de tranqueira ali embaixo, o velho não deixou. Beleza. Depois eu fui testar o cabeçote, liguei, meu, como eu ia falar pro meu velho que eu não tinha gostado? Nossa, meu, eu tenho um problema. Eu nunca gosto das coisas logo de cara, mas desse cabeçote, meu, eu detestei ele. Porque eu não estava na onda daquele som. Então, basicamente, aquele cabeçote, se você fosse tocar, sei lá, um rock and roll, tipo, sei lá, CDC, meu, funcionava perfeito. Mas como eu estava estudando uma pegada Malmsteen, Vai, Satriani, meu, as notas naquele cabeçote não saíam. Então, eu tentava tocar rápido, meu, ficava tudo pipocado. Falei, meu Deus do céu, como que eu vou falar pro meu velho que eu não gostei? Meu, eu ali, eu tinha meus pedais e tudo mais, só que eu não sabia como poderia proceder colocando pedais. Hoje é muito fácil, né? Você entra num grupo de WhatsApp, você manda mensagem através do YouTube, Facebook, Instagram. Meu, é muito fácil de você resolver um problema em poucos minutos. No meu caso, meu, demorou anos pra gente solucionar vários perrengues que a gente encontrou com o equipamento. Beleza. Eu pensei assim, meu, vou comprar um pedal de delay, vai melhorar um pouco. Beleza, comprei o pedal de delay, primeira coisa que eu fiz, pluguei a guitarra no delay, saí do delay, pluguei direto no input. Meu, o som ficou horrível. Eu não sabia como ligar isso daí, meu, o delay ficava muito estranho. Eu acabei vendendo esse pedal só pra você ter uma ideia, meu, que não funcionou. Por falta de conhecimento, né? Beleza. Aquele som não saía, não saía. E eu pensei, puxa, o que que dá pra fazer? Não sabia que podia colocar um pedal. E eu até falei pro meu velho um dia, falei, meu, se a gente colocar um pedal ali pra ficar mais forte. E daí ele pegou uma informação de um cara, falou que não podia. Ou não sei se o cara explicou legal, porque ele falou que a entrada do amplificador era muito sensível. E o pedal de distorção podia sobrecarregar essa entrada. E podia queimar a entrada do ampli. Ah, meu, daí pronto, já fiquei com aquele negócio na cabeça, né? Ou seja, não liguei. Meu, mas você pode. Um Tube Screamer, uma parada. Você pode plugar a sua guitarra num Tube Screamer e depois, Alt, vai no input da caixa sem problemas. Inclusive, o som fica muito legal, o som esquenta e eu uso sempre assim. E o tal do delay, como funciona? Como eu queria utilizar também a distorção da caixa, você não pode fazer da seguinte forma. Quando você tem um combo, ou você tem aqui um cabeçote, O combo, o que quer dizer quando você tem um equipamento deste? Ele tem um pré, ele tem um power e ele tem um falante. Por isso que chama combo. Ele, digamos assim, é um 3 em 1. Beleza? Esse meu aqui, que é um cabeçote, ele é 2 em 1. Ele tem um pré e a potência. Pra você ligar efeitos tipo delay, reverb, chorus, flanger e tudo mais, você deve ligar no loop de efeito. E eu não sabia que poderia fazer isso, que tem o send return. Então, quando você for ligar um delay e você quer usar a distorção, como você vai fazer? Plugue a sua guitarra no input, beleza? Daí depois aqui vai pra caixa, beleza. Mas no send return, você vai pegar o seu pedal de delay, no caso, ou outro tipo de modulação, você tem o in, certo? Então, como é feito? O send, a palavra já diz, mandar, né? Send vai mandar, entra aqui no input. Depois, ele vai no output para retornar ao cabeçote, que é o return. Então, send no input, sai do output, return. Pronto. Ele ficou dessa forma. O pre, o send return fazendo a função pra você ligar, como eu falei, delay, reverb, chorus, como você achar melhor, noise gate e tudo mais. Depois, ele faz a sacada para o power, certo? A potência e depois o falante. E aí fica legal. Meu, eu vou mostrar pra vocês aqui um pedal. É o Echoman. É um pedalzinho muito legal aqui, ó. Dessa empresa aqui. E eu vou mostrar algumas características dele. Vamos fazer algum som aqui. E vou mostrar como eu utilizo o delay. Tem uma sacada muito legal pra você fazer base. E esse, em especial, ele tem um vibrato, que eu particularmente não uso muito esse efeito, mas ele tem o chorus. Então, chorus é muito legal pra base, pra solo e tudo mais. Então, vamos ligar em send return. Então, lá. Eu estou ligando da seguinte forma. Guitarra plugada no Tube Screamer. Sai do Tube Screamer. Entra direto no input. Aqui eu estou utilizando o canal 4. Depois, nós temos o send. Sai do send. Primeiro, estou entrando no noise gate. Beleza? Sai aqui do gate. Vai no input do delay, certo? No Echoman aqui. E depois, sai e entra ali no return. Beleza? Aqui, então, totalmente utilizando o Tube Screamer e o gate. O gate é muito legal no send return, que você tira isso aqui, ó. Certo? Se eu quiser tirar mais, ó. Aqui está muito volume. Mas, ó. Deixa o som bem menos, né? E aqui o delay, agora ele fica já com uma sonoridade bem mais interessante. Aqui, nesse pedal, eu tenho o tempo do delay, eu tenho o volume dele, feedback, é o tempo de repetição, quanto tempo ele fica repetindo. E aqui, esse botão, eu tenho aqui uma modulação. Beleza? Então, aqui o delay já soa bem melhor. Vamos colocar um pouquinho mais aqui de delay, ó. Mais longo, feedback, né? Para você ter uma repetição mais duradoura. Certo? Então, basicamente, o delay ligado dessa forma fica bem mais interessante. Eu também gosto de utilizar o delay de uma forma um pouco diferente. Não propriamente como um delay na parada de repetição, e sim ele como ambiência. O que eu faço? Eu deixo totalmente zerado aqui o time do delay. A modulação, no caso, ele tem o chorus, mas é bem bacana. Mas vamos deixar zerado por enquanto. Mas podemos também utilizar. Mas o time do delay e o feedback tem que estar zerado. E você só vai utilizar o blend, que nesse caso é o volume. Aqui, a guitarra sem o delay. Agora, ligando e puxando um pouquinho do volume. Se você tem uma pedaleira ou alguma coisa assim, você quer dar essa ambiência, que parece que está dentro de uma sala, alguma coisa assim. O seu pedal de delay é totalmente possível, né? A modulação é legal, porque tem um chorus, né? E esse chorus dá um punch. E esse é o provider. E esse é o débuto de uma vez. E esse é o demos, e esse é o primeiro da manhã. Beleza? Então, é uma dica de como você pode utilizar o delay. Se você ficou interessado nesse pedal, por algum motivo, se você achou legal, eu vou deixar aqui um link na descrição para você conhecer um pouquinho mais do Aquaman. Na verdade, é o Echo Man. Beleza, meus queridos? Então é isso aí. Gustavo Guerra, Underworlds Tecnicas.